Na primeira edição do Boletim, a gente falou que Donald Trump negou que houvesse enviado uma carta a Pablo Marçal por conta da cadeirada que ele levou de José Luiz da Atena. Quem afirmou isso foi Jason Miller, porta-voz e conselheiro sênior da campanha de Trump este ano para a presidência dos Estados Unidos. A informação foi enviada à coluna de Paulo Capelli, aqui do Metrópolis. Depois disso, Pablo Marçal falou com a coluna de Igor Gadelha, também aqui do Metrópolis, afirmando que a tal carta foi enviada por uma assessora de Trump a um amigo dele. Marçal enviou a carta ao Metrópolis. Ela está assinada por Bethany Movassaghi, que se apresenta como consultora e captadora sênior de recursos da campanha de Trump. Ela foi endereçada a Alex Barata, amigo do candidato do PRTB, e não está datada. Não há citação acadeirada no texto, que serve como uma resposta a uma manifestação de apoio feita por Marçal ao ex-presidente dos Estados Unidos. A carta está em inglês e, numa tradução livre feita pela coluna, Bethany diz apenas que sua preocupação imediata é com o bem-estar de Pablo, especificamente com a sua saúde geral. A assessora diz ainda esperar conhecer Marçal e Alex Barata em um futuro próximo. Marçal chegou a negar que tenha dito que recebeu uma carta de Trump, mas tem vídeo que mostra o contrário. Vamos ver. Já tem data para se encontrar com o ex-presidente Donald Trump? Eu estou viabilizando isso aí, porque falta 13 dias para a eleição, então eu tinha mais dois compromissos para ver se eu consigo encaixar. Muita sabatina, eu gosto de ir para um debate, posso sabatina, gosto de verdade, gosto de responder perguntas. Acho que se eu conseguir um buraco aí na agenda, eu vou dar um pulo lá, pelo menos umas 24 horas para encontrar com o Donald Trump. Mas o senhor já respondeu a carta? Já. O que o senhor respondeu? A resposta é muito obrigada pela preocupação e a gente vai mudar o mundo. O senhor do lado dos Estados Unidos e a gente aqui no Brasil, através de São Paulo.